Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Um estabelecimento comercial do ramo alimentício foi alvo de criminosos, hoje de madrugada. A casa aconteceu aqui em Poços de Caldas. Teve polícia na ocorrência? Teve, Paulo Marcelo. Os policiais disseram que os suspeitos arrombaram e furtaram essa loja na Marechal Deodoro. É, gente, olha lá, hein? Nem os quitutes estão se deixando em paz. Olha lá o que fizeram. Os criminosos reviraram tudo. Levaram, anotem aí, uma máquina de café. Levaram. Levaram uma gaveta, Dematec, a marca da gaveta, né? Tinha 187 reais em dinheiro. Esses bandidos estão se especializando em levar as gavetas. Você já prestou atenção? Eles não querem nem isso, eles querem a gaveta. O que mais que eles levaram dessa loja aí, gente? Monitor de LED de 15 polegadas e um de 30. Ah, não, um de 15 só. Foram 30 refrigerantes, 600 ml. Vamos fazer festa pra criança? Ué, mas porque levaram, o salgadinho não levaram? Levaram maquininhas de cartão, levaram termômetro digital e balança. A vítima contou pra polícia que possui imagens, né? E já, inclusive, as imagens já estão entregues, né? Já foram entregues pra polícia civil. Vejam só vocês, hein? A bandidagem tá solta aqui pela área central. Semana passada nós tivemos, né, as irmãs Marshmello. E agora tem aí também, né, a turma agindo do outro lado da rua, ali da Marechal Deodoro. Fala a verdade, gente. Onde que nós vamos parar com a ação da bandidagem? Boa!